Os vereadores aprovaram nesta segunda-feira projeto de lei que faz uma reforma administrativa na Prefeitura de Curitiba. Cinco secretarias deixarão de existir e suas funções ou serviços serão assumidos por outras pastas. A Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, por exemplo, será absorvida pela Fundação de Ação Social. Vereadores da Base de Apoio ao Prefeito defenderam a proposta. Segundo eles, as mudanças deixarão a Prefeitura mais eficiente, o cidadão será bem atendido e o melhor uso dos recursos humanos trará economia de dinheiro público. Já a oposição votou contra e criticou a descontinuidade na atual gestão das Secretarias de Políticas para as Mulheres e de Trabalho e Emprego. Quer saber mais? Tem outras informações lá no site da Câmara Municipal.